Desde pequena eu queria estudar, eu queria sair do Brasil pra estudar, morar eu não sabia, né, mas pra estudar e visitar eu sempre quis, eu queria até fazer o ensino médio, mas aí eu não tinha inglês e tal, mas eu sempre tive essa vontade, e o trabalho com a fotografia foi assim, acontecendo, né, não foi assim uma coisa que eu planejei. E já que tu sempre teve essa vontade, né, claro que tu foi pro Camboja por uma questão de facilidade entre tu e teu namorado, mas se tu pudesse escolher algum outro país, qual tu escolheria pra ir morar, assim, pensando nessa questão de estudar e morar, além da Coreia que tu foi? Eu acho que eu gostaria de talvez voltar pra Coreia, mas também a Alemanha, que eu tenho uma conexão muito grande por causa da, que eu sou descendente e tal, e eu sei um pouquinho de alemão, então eu gostaria muito de ir lá pra aprofundar o meu idioma e talvez trabalhar, porque já que tem alguns lugares da Alemanha que são assim, a cultura, essa parte da arte é muito, né, muito mais, assim, valorizada e rica, então eu acharia muito legal talvez poder ter essa experiência.